Mais uma dica rápida de teoria aqui, hoje eu vou falar sobre um acorde específico, que é o subquinto. O que é subquinto? Por que subquinto? Sub de substituto, quinto de quinto grau. Então é um acorde de substituto de quinto grau. Beleza? Vamos ver uma progressão básica aqui, dentro do campo harmônico normal, sem usar subquinto, usando o quinto. 2-5-1, tá? Então vamos fazer um 2-5-1 aqui. 2, 5, 1. Perfeito? Agora eu vou fazer a mesma progressão, usando o subquinto ao invés do quinto. Então 2, subquinto, 1. Ó, é bem diferente, né? Tem a mesma função de tensão e resolução que o quinto tem, mas ele tem uma cor diferente, ele tem uma sensação cromática, né? O que é esse subquinto? E por que ele funciona? Esse subquinto se localiza um semitom acima da tônica da tonalidade. Então se a gente tá em dó maior, o subquinto vai ser um semitom acima, ré bemol, e a gente faz ele maior com sétima menor, né? Que é o dominante. Então ré bemol, 7. Simples assim. Um semitom acima da tônica faz um acorde dominante. Por que que ele funciona? Por que que ele substitui o quinto? Porque ele possui o mesmo trítono do quinto. O quinto, no caso de dó, é sol. Sol, si, ré, fá. E ele possui esse trítono entre o si e o fá. O subquinto é um ré bemol, fá, lá bemol, si. Certo? Ele também tem o fá e o si. O mesmo trítono. Por isso que ele funciona. Apesar de ter essas outras duas notas fora da escala, né? Que é o ré bemol e o lá bemol. Mas ele tem o trítono, que é o essencial. Então ele funciona como dominante, mas ele tem essa cara diferente, essa cor diferente. Então se tu quiser dar uma variada na tua música, quiser substituir o quinto pelo subquinto, funciona e é um truque legal. Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!